Quem tá solteira e tá na pista, grita, grita, grita Tá solteira e tá na pista, grita, grita Tá solteira, vem comigo brinca na reializada Vai amar a noite inteira, tá solteira Vem comigo não precisa de balada Pois eu tenho dez badera Tá solteira, vem comigo brinca na reializada Vai amar a noite inteira, tá solteira Vem comigo não precisa de balada Pois eu tenho dez badera Número 1, vamos nessa queda Todos nas chuvas e amarroteiras Eu mando um beijo igual Número 2, tira essa sandália e se identifica no guarda, escutando esse som Número 3, chega mais pertinho, eu te faço um carinho, só não vale a noite, pega na hora 4, veja como é fácil, me aperta o seu braço e deixe tudo acontecer Número 5, já não tá gostando, calor, já perdendo, tem mais coisa pra crescer Na solteira, venha com que não vim para a regra, desagravaia para a noite inteira Na solteira, venha com que não vim para a regra, desagravaia para a noite inteira Na solteira, venha comigo, vim para a regra, desagravaia para a minha bandeira Na solteira, venha comigo, não precisa de balada, pois eu tenho 10 valeiras Número 6, fique à vontade nesse mês, de vontade pra quem é essa dificuldade